É, fui mais um na sua vida Pra você não embora com estômago Como uma bala em minha vida Passou, mãe, deixou A marca de uma canta de dor Você foi o caminho a luz O inferno veneno a luz O amor que me fiz sem querer Me deixando só saudade E no meu peito ainda invadir A bondade de ter você Só mais uma vez Alô! Queremos desejar a todo o pessoal que segue nós no Facebook Um Feliz Natal! Feliz Natal! Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com o Gilberto de Juá Muita paz! Muita paz! Nós amamos vocês também Que curte a gente por esse mundo inteiro Por esse Brasil Feliz Natal! Feliz Natal!